A Associação dos Artistas Visuais de Marabá anuncia estão abertas as vagas para as oficinas de formação artística para crianças e adolescentes. Teatro, dança, pintura e desenho e violão. Esses são os cursos que serão oferecidos de forma gratuita para a comunidade pela Associação dos Artistas Visuais de Marabá. As aulas estão previstas para ter início em agosto e a meta é atingir crianças e adolescentes de áreas periféricas de Marabá com faixa etária de 10 a 18 anos. São várias atividades que vai ter, além dos cursos, os jovens que participam das ações aqui na Arma, eles participam das nossas exposições, tem palestras sobre arte, exibição de vídeo, biblioteca, laboratório de informática. Então, não é só das atividades dos cursos que eles participam, eles participam de todas as atividades da instituição. São totalmente gratuitos, é uma parceria que a gente está tendo com a Sinalbrais, que eles estão ajudando a gente esse ano, com várias atividades voltadas para a infância e juventude. Então, você pai, você mãe, seu filho que está aí, traga aqui até a Associação dos Artistas aqui no Novo Horizonte, que fica aqui na rua Aquilino Sanches, número 110, aqui atrás da Câmara Municipal, para ele ter uma formação artística, gratuito, vale a pena estar contribuindo com o desenvolvimento do seu filho. E aí Obrigado.